Sábado de sol, para muita gente é dia de ir para a praia, mas para os alunos da Univali não. Eles vieram aqui para limpar o Saco da Fazenda e outros pontos de Balneário Camboriú, Itajaí e Navegante. Quem vai explicar um pouquinho desse projeto para a gente é a Ivana Laís. Ivana, conta um pouquinho, como é que funciona o projeto Limpando o Mundo? O Limpando o Mundo é um projeto de sensibilização da comunidade de Itajaí. Nós, alunos da Univali, nos reunimos todo ano, essa é a sétima edição do evento. A gente se reúne para fazer a limpeza das praias e do rio de Itajaí e do rio de Balneário também. A gente faz essa coleta de resíduos. Então, a sétima edição, a gente faz a sensibilização, a gente entrega lixeirinhas automotivas para os moradores para mostrar a quantidade de resíduos que a gente gera e muitas vezes a gente passa despercebido e escondido dos nossos olhos. Então, é isso. É mais a sensibilização dos moradores e mostrar para eles a quantidade de resíduos que a gente gera e que muitas vezes a gente passa despercebido.